Música Está na moda, estilo pra viver, curtir a vida, fazer acontecer Está na moda, pra levantar os graus, a moda agora é real Real calçado, estilo moda pra você, real calçado, é moda pra valer Real calçado, faz a moda pra você, real calçado, estilo pra viver Conheça Mercantil Coitense, produtos para planificação, confeitaria e festas Com atendimento, aceitamos cartões de crédito, produtos de primeira qualidade Mercantil Coitense, Rua Ducos Caxias, número 3, em Conceição do Coité Telefone 753262-1074, Mercantil Coitense Oferdas antecipadas do Black Friday, isso você só vai ver na Marconi Móveis Aqui na Marconi Móveis é proibido perder a venda Gama Box 199, fritadeira elétrica Air Fryer 4,5 litros, 299 Celular Samsung A03 Core, quinhentos e oitenta e nove E você não sai sem comprar Só na Marconi Móveis tem guarda-roupa casal seis portas, seiscentos e noventa e nove Sanduicheira idade A e a setenta e nove reais Conjunto de sofá dois e três lugares, quatrocentos e noventa e nove E muito mais ofertas na loja e no Instagram, arroba Marconi Móveis Marconi Móveis, a melhor loja de móveis e elétrons da região em Serrinha e Coité É pra vender tudo É possível construir um futuro sem AIDS e você pode contribuir nessa construção Informe-se e divulgue informação segura e correta sobre as formas de prevenção e de transmissão do vírus da AIDS Evite preconceito e discriminação contra pessoas que vivem com HIV Cultive a solidariedade e a empatia Faça sua parte, previna-se O fim da AIDS também depende de você Primeiro de dezembro, dia mundial de luta contra AIDS PastoralAIDS.org.br Na farmácia super popular, agora vem a gente A gente tem farmácia popular Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro Zé, é um programa do governo federal que oferece remédio de graça para hipertensão, diabetes e asma E é? É Zé, a farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e saúde geriátrica Além de anticoncepcionais também com preços especiais Muito bom, não acha Zé? Traga a receita CDF e um documento com foto para a farmácia super popular Rua João Benevides, número 30, centro Autoescolar, coitê Autoescolar, coitê Aqui eu sou cerca da habilitação Com os melhores instrutores E o maior índice de aprovação Autoescolar, coitê Sua melhor opção Autoescolar, coitê O maior índice de aprovação E instrutores qualificados Rua João Paulo Fradoso, 117, centro de coitê Telefone WhatsApp 322-2200 Na direção certa da habilitação Autoescolar, coitê Tudo para a fabricação de sofá Bolsas, sandálias, corteiras e tudo mais Você encontra aqui na Texpecó Cuidado A nossa qualidade é sempre de 500 A nossa qualidade é o show É tudo que vejo O que você precisa é que você vai encontrar Corre logo sem demora nem Tudo para a sua pregação Tipo assim só Então faz, então tem que abrir A texpecó Não tem que fazer A texpecó O que você demonstrou A texpecó Tudo para a fabricação de sofá Bolsas, sandálias, hortinas E se você está pensando em decorar a sua casa, a Tegs Decó é o lugar certo. Tecidos, confecções e muito mais. Endereço do Conceição da Torre Maíra, número 65, ao lado do Centro Cultural. Vem você também para a Tegs Decó. Sinônimo de excelência qualidade, o laboratório exame conta com atendimento especializado e acolhedor. Para você e toda a sua família, dispõe de um aluncio amplo e moderno para melhor viver. Com profissionais capacidades e aparelhos de alta tecnologia, realizando exames laboratoriais, como o hemograma, parasitológico de pés, estimário de urina, DPA, PSA, hormônios, calcicológicos e marcadores de artilha, porque muito mais. O laboratório exame conta com duas unidades presentes na rua Castro Alves, número 207, Vila Real, em 307. E na rua Gregório, a mancha sem número centro. O laboratório exame. Abasteça no posto Vila Toide, gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes. E um atendimento de primeira. No posto Vila Toide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vila Toide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175-7722. O posto Vila Toide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Arueira. Posto Vila Toide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. O CISSO-L fina, venha e confira. Coité Rural, presente com você Coité Rural, pra sempre se lembrar Coité Rural, de forma agradecida, presente em sua vida A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia No campo, na sua casa, presente na sua vida Coité Rural, presente com você Coité Rural, pra sempre se lembrar Coité Rural, de forma agradecida Coité Rural, presente na sua vida Quer variedade e preço baixo? Venha para o Enio Supermercado e o Hiper J Marinho Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade E entregue em domicílio com total eficiência no atacado e varejo O Hiper J Marinho dispõe de um amplo estacionamento Todo mundo compra e economiza No Equino Supermercado e o Hiper J Marinho Coité Rural, pra sempre no mercado E Rua Massimilio Madureira, ao lado da invasor Marconi Decor, móveis de alta qualidade em Conceição do Coité Rural, visite nosso Instagram, Marconi Decor Marconi Decor, móveis de alta qualidade em Conceição do Coité Rural, visite nosso Instagram, Marconi Decor E Rua Massimilio Madureira, visite nosso Facebook, móveis de alta qualidade em Conceição do Coité Rural, visite nosso Instagram, Marconi Decor Farmácia Santa Maria, nossa qualidade em Conceição do Coité Rural, visite nosso Instagram, Marconi Decor E Rua Massimilio Madureira, visite nosso Instagram, Marconi Decor, móveis de alta qualidade em Conceição do Coité Rural, visite nosso Instagram, Marconi Decor O Bichu faz a moda, o Bichu é você. O Bichu é agora, o Fla é a história, mas é o meu ser. O Bichu é agora, o Bichu faz a moda, o Bichu é você. O Bichu é agora, o Fla é a história, mas é o meu ser. A tendimento em preço do baixo é tudo que a gente quer. Supermercados 5, em conceitão com ideia, Supermercados 5, tá no meu, tá no seu, tá no coração a gente, Aqui o nosso lema é valorizar o cliente, Supermercados 5, tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado, Supermercados 5, tem de tudo mais barato. O Cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos, e pensando na sua comunidade, O Cometa convida você para conhecer a mais nova sessão de pesos e revestimentos, E o novo espaço de terra e aço, com mais variedades, que o Cometa preparou exclusivamente para você. O Cometa tem tudo para a sua construção, 1175-3262-122, Conceição do Coité. Posto da Cidade, combustível de qualidade desde 1974, melhor atendimento, localizado na saída Coité a Riachão, Prestando serviços há mais de 40 anos. Posto da Cidade, localizado na saída Coité a Riachão. Música Tudo para esse topado, capotaria, botão de calçado, comunicação visual, com preço baixo, traço ideal, Qualidade e garantia, pra você, você encontrar, na PSB, comercial, Santa Bárbara comercial. Comercial, Santa Bárbara, comercial Santa Bárbara, fica na rua Profissão Antônio Bahia, número 144, em Conceição do Coité, Telefone 3262-3568, próximo ao Colégio Antônio Bahia. Comercial, Santa Bárbara comercial. Comercial, Santa Bárbara. Da segurança e da economia, a cada serviço, na AutoCenter Lube, você ainda tem uma lavagem de pintura. AutoCenter Lube. O hotel Guinness Antônio Caliço, número 334, em frente a PECSOR, em Conceição do Coité. Telefone 7599704-7550, ou 7599235-1765. Mais velocidade e segurança pra você, fibra ótica, a água, a água, a água, a água, a água e a água. CisalWeb, é diferente, tem tudo, viando com a velha qualidade pra você. CisalWeb, CisalWeb, mais velocidade pra você navegar. CisalWeb, CisalWeb, ligada em internet, ligue e acima já. Acerte-se, daweb.com, ou ligue 75962-1923. Sempre um show de qualidade, sempre um show de qualidade E sempre um sonho realizar Sempre que for construir, sempre que for reclamar Lembrar do céu e tudo vai encontrar E o melhor preço, melhor prazo também E o melhor qualidade, concluindo bem Construir, reclamar, realizar o sonho Ação é o futuro que você precisa Construir ou retomar A mais sua preta, a morte da cidade Gente, minha irmã, moda infantil Infantil de um pernil São palmas, seus sonhos e cansados de matão Gente, minha irmã, mais, mais feliz em seu coração Gente, minha irmã, situada próximo ao Cuneta Na rua João Lopes do Cabo, número 70 São de Coité, fone 3262-2299 Gente, minha irmã, a loja que atopou Seu filho do nascimento, a adolescência Agora, acho que o senhor é um sonho Ainda não, só que o senhor é um sonho Ainda não, só que o senhor é um sonho Oito é imobiliário, faz isso por você Oito é imobiliário, credibilidade e competência Na hora de comprar, vender ou alugar o sem o homem Rua Felipe Neri, número 77, nome 3262-2205 Visite o nosso site www.coitemoteliaria.com Minas Gerais, João, até a Bahia, Conceição Na Roca, os autopeças em Conceição do Coité Você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as securadoras Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda Oficina de chaparia e pintura, alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais e preste bem atenção A peça que não tiver em nossos estoques A Lobos providencia em 24 horas Rapidez e eficiência é na Lobos Na Rua Pago Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité 3262-3102 Logos Autopeças Logos Autopeças Os melhores preços da praça E aí? Está na moda, estilo pra viver Curtir a vida Fazer acontecer Está na moda, pra levantar o astral A moda agora é real Alcançar, vestindo moda pra você Alcançar, moda pra valer Alcançar, faz a moda pra você Alcançar, vestindo pra viver Conheça Mercantil Coitense Produtos para planificação, confeitaria e festas Com atendimento, aceitamos cartões de crédito Produtos de primeira qualidade Mercantil Coitense Rua Ducos Caxias, número 3 Em Conceição do Coité Telefone 753262-1074 Mercantil Coitense Ofertas antecipadas do Black Friday Isso você só vai ver na Marconi Móveis Aqui na Marconi Móveis é proibido perder a venda Cama Box 199 Fritadeira elétrica Air Fryer 4,5 litros, 299 Celular Samsung A03 Core 589 Aqui você não sai sem comprar Só na Marconi Móveis tem Guarda-roupa Casal 6 Portas 699 Sanduicheira Itatiaia 79 reais Conjunto de sofá 2 e 3 lugares 499 E muito mais ofertas na loja e no Instagram Arroba Marconi Móveis Marconi Móveis, a melhor loja de móveis e elétrons da região Em Serrinha e Coité É pra vender tudo É possível construir um futuro sem AIDS E você pode contribuir nessa construção Informe-se e divulgue informação segura e correta Sobre as formas de prevenção e de transmissão do vírus da AIDS Evite preconceito e discriminação contra pessoas que vivem com HIV Cultive a solidariedade e a empatia Faça sua parte, previna-se O fim da AIDS também depende de você Primeiro de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS PastoralAIDS.org.br Na farmácia super popular Agora tem A gente tem a farmácia popular Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro Zé, é um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma E é É Zé, a farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinique, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e tauta geriátrica Além de anticoncepcionais, também com precios especiais Muito bom, não acha Zé? Traga a receita CDF e um documento com foto para a farmácia super popular Rua João Benevides, número 30, centro Rua João Benevides, número 30, centro Rua melhor Autoescola Goitê O maior índice de aprovação, instrutor qualificados Rua João Paulo Fragoso, 117, centro de Goitê Telefone WhatsApp, 3232-2200 A direção certa da habilitação Autoescola Goitê Tudo para fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas e muitos O que mais você encontra aqui na Texpecor Texpecor A nossa qualidade é sempre de primeira A nossa variedade é show, é de primeira Tudo que você precisa que você vai encontrar Corre logo se demora, bem Tudo para fabricação de bolsas e sofás Vem aqui na Texpecor Fabricar cortinas e somalhas Vem aqui no Texpecor Texpecor Tudo, tudo para fabricação de sofás, bolsas, sandálias, cortinas E se você está pensando em decorar a sua casa A Texpecor é o lugar certo Tecidos, confecções e muito mais Endereço, Lua Professor Antônio Bahia, número 65 Ao lado do Centro Cultural Vem você também Para a Texpecor Sinônimo de excelência e qualidade O exame conta com atendimento especializado e acolhedor Para você e toda a sua família Dispõe de um ambiente amplo e moderno Para melhor que a viver Com profissionais capacitados e aparelhos de alta tecnologia Realizamos exames laboratoriais Como o hemograma, parasitológico de fezes, sumário de urina, DNA, ESA Hormônios, são psicológicos e marcadores cardíacos e muito mais O laboratório exames Trouxe serviços de excelência com precisão nas análises Desde os dias Contém várias cidades da região Enquanto é, contamos com duas unidades presentes na Rua Castro Alves Número 287, Vila Real, em frente do Médio E na Rua Gregório, avanço sem número centro Laboratório Exame Abasteça no custo vilatóide Gasolina comum e aditivada Diesel, S10 e S500 Etanol e lubrificantes E um atendimento de primeira No posto vilatóide você encontra troca de óleo Lanchonete e muito mais Abastecendo no posto vilatóide Você acumula pontos e participa de uma ótima promoção Telefone 9175 7722 O posto vilatóide fica situado na avenida Luiz Eduardo Magalhães Próximo a saída para Aroeira Posto vilatóide, venha e confira A Milton agradece a preferência Esse cara sou eu Semente que nasceu no campo E cresceu pela cidade Entrou na sua casa Coitê Rural Frutos de felicidade Trouxe muitas novidades Só pra te agradar Presente com surmissão Pra sempre se lembrar Presente com alegria e prazer Coitê Rural Presente com você Coitê Rural Pra sempre se lembrar Coitê Rural De forma agradecida Presente com você A Coitê Rural Com grande alegria E muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia No campo, na sua casa Presente na sua vida Coitê Rural Presente com você Coitê Rural Pra sempre se lembrar Coitê Rural De forma agradecida Pone 3262-1953 Coitê Rural Presente na sua vida Quer variedade e preço baixo? Venha para o Edinho Supermercado IRIPJ Marinho Arrojados, espaçosos E com excelente atendimento As melhores frutas e verduras Produtos de alta qualidade E entregue em domicílio com total eficiência No atacado e varejo O IRIPJ Marinho Esconde um amplo estacionamento Todo mundo compra e economiza No Edinho Supermercado IRIPJ Marinho Venha você também Encoitando abraço do mercado Em rua Marceminha Madureira Ao lado da empata Marceminha Madureira O que você está inspiring Marconi Becó 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 Marconi Becó